Olá, seja muito bem-vindo ao oitavo recital online do Conservatório Adventista Musical de Itacoara. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui e te incentiva desde já a deixar o seu apoio aqui embaixo, comentando, curtindo e também compartilhando esse vídeo com seus amigos. No recital de hoje, nós teremos a participação de vários dos nossos alunos, demonstrando o seu aprimoramento ao longo desse primeiro semestre de 2020. Teremos também a participação do grupo Clave de Sopro, que é um grupo formado por alguns dos professores do Conservatório, por um aluno e também por outros membros aqui da nossa comunidade de Itacoara. Um bom recital a todos! Cabeça, ombro, joelho em pé, joelho em pé! Cabeça, ombro, joelho em pé, joelho em pé! Olhos, orelhos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho em pé! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ficou! Amém. 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 Senhor de tudo, Senhor do céu, Senhor da vida, o caminho, a salvação. Amor, perdão e salvação. A verdadeira paz, Tu és a solução, Cristo Deus, meu amado Pai. És a razão do meu viver e meu cantar. Agora eu canto e louvo, já posso enxergar. O céu se abrindo em glória, Te vejo voltar. O justo Deus, enfim, o mal acabará. E toda criatura irá adorar o amor, o perdão e salvação. A verdadeira paz, Tu és a solução, Cristo Deus. Deus, meu amado Pai, és a razão do meu viver e meu cantar. És a razão do meu viver e para sempre eu vou cantar. A razão do meu viver e para sempre eu vou cantar. A razão do meu viver e para sempre eu vou cantar. A razão do meu viver e para sempre eu vou cantar. Amém. 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 Que bom que você esteve conosco em mais um recital online do Canta. Este foi o nosso recital de encerramento das atividades no primeiro semestre de 2020. Caso você queira assistir os demais recitais, eles estão todos aqui no canal do Youtube do IACS. Se você quer entrar em contato conosco, diz que DDD 51 3541 6800 será um prazer lhe atender. Nos vemos de novo no dia 13 de agosto para o nono recital online. Até lá. Tchau. 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 Tchau.